Portugal registou no dia 2 mais de 260 mortes por Covid-19 e 5.540 casos novos de infecção com o coronavírus. Nos tutelos e de acordo com o Boletim da Direção-Geral de Salude, Portugal ultrapassou as 13 mil vítimas mortais desde a chegada da pandemia, passou das 13 mil. O número de infecções detectadas desde março é de 731 mil pessoas, um pouco mais, quase 732 mil. Há registro ainda de mais de 17 mil pessoas dadas como clinicamente recuperadas da infecção. No total são 17 mil 572, sendo que ao todo desde março de 2020 já se contam mais de 550 mil recuperados. Em matéria de internamentos, quase 7 mil pessoas estão atualmente nas enfermarias, dos hospitais, menos 94 do que ontem. Também o número de pessoas internadas em cuidados e decidos, só por uma avaliação, o último balanço aponta agora para 852 utentes, são menos 13 do que no dia de ontem. Estava previsto arrancar esta semana, mas a vacinação da população com mais de 80 anos e de 50, com pelo menos uma doença grave, está a começar a contar gotas. O coordenador do plano de vacinação admite que as mais de 77 mil doses que chegaram para os próximos dias não chegam. Na madrugada de segunda-feira, chegaram ao aeroporto do Porto 67 mil doses da vacina contra a Covid-19 de Pfizer para Portugal continental, 11 mil para o arquipélago dos Açores e outras 11 mil para a Madeira. Mas no domingo à tarde já tinham chegado 10 mil e 800 doses da Moderna, destinadas também ao continente. À primeira vista, o número de doses pode parecer grande, mas para cumprir o plano para esta semana são, na verdade, insuficientes. Quem o admite é o próprio coordenador do plano de vacinação. Francisco Ramos explica que a grande maioria das 77 mil e 800 vacinas que chegaram ao continente vai ser canalizada para a segunda toma. Deste total, 6.646 são destinadas à imunização de profissionais de 50 instituições privadas e sociais que têm protocolos com o Serviço Nacional de Saúde. O objetivo anunciado para esta semana é iniciar a vacinação dos idosos com mais de 80 anos e dos utentes com mais de 50 anos com insuficiência cardíaca ou renal, doença coronária ou respiratória com suporte ventilatório nos centros de saúde. O coordenador do plano de vacinação não consegue dizer quantas destas pessoas vão tomar a primeira dose da vacina esta semana. A informação é confirmada pelos médicos de família que continuam a aguardar orientações. Não sabem se começam pelos utentes com mais de 50 anos ou pelos maiores de 80. Francisco Ramos desmente este ponto. Diz que a região norte já começou a contactar utentes, quer por SMS, quer por chamada, para saber se há interesse em tomar a vacina contra a Covid-19 e aguarda este levantamento. De acordo com o coordenador do plano, até 15 deste mês, em Portugal Continental existirá um ponto de vacinação por cada agrupamento de centros de saúde, ou seja, 55 no total. O objetivo é chegar ao final de fevereiro com um ponto de vacinação por concelho, totalizando 278.